Uma tentativa de roubo no bairro Terra Nova, em Tijucas, quase resultou em uma tragédia para o criminoso. A vítima relatou que se escondeu no quarto depois que um homem invadiu seu terreno, arrombou a porta de sua casa e, muito agressivo, exigia que a vítima abrisse a porta. Neste momento, a vítima fez menção de estar armado e que iria atirar. Porém, o criminoso continuou com as ameaças. O homem, então, efetuou um disparo contra a porta e permaneceu trancado no cômodo à espera da PM. Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima ainda informou que percebeu um carro escuro rondando sua casa antes do crime e que, até então, não sentiu falta de nenhum pertence. A polícia militar salientou que a vítima possui registro do revólver calibre .38. Música